Olá, amigos, eu sou Luciano Senchas e estou aqui para dizer que o café de hoje será diferente. A presidenta Dilma Rousseff deixou uma mensagem de fim de ano para os brasileiros e brasileiras. E nós vamos ouvir alguns trechos. Queridas brasileiras, queridos brasileiros, Nada melhor para uma mãe ou para um pai de família quando pode dizer a seus filhos, Apesar das dificuldades, graças a Deus, este foi um ano bom e, com certeza, o próximo será ainda melhor. Igual a cada um de vocês, ainda estou longe de me sentir satisfeita, mas tenho cada vez mais convicção de que podemos e vamos avançar muito mais. Com planejamento e políticas acertadas, estamos conseguindo proteger a nossa economia, os nossos setores produtivos e, sobretudo, o emprego dos brasileiros. Estamos transformando um momento de crise em um momento de oportunidade e entrando em uma nova era, uma era de prosperidade. No ano em que quase todos os países do mundo perderam emprego, nós criamos mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. No ano em que grandes potências mundiais estão tendo crescimento negativo ou igual a zero, nós vamos ter um bom crescimento. Porque ele está acompanhado de inflação baixa, de juros descendentes, aumento do emprego, distribuição de renda e diminuição de desigualdade. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as perspectivas para o ano que começa agora. 2011 foi um ano de grande prova e 2012 será mais um marco de consolidação do modelo brasileiro. 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no simples e para os microempreendedores individuais. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Todos os brasileiros vão ter mais facilidades para comprar a casa própria. Até 2014, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão investir mais de 125 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Somente este ano já contratamos 341 mil novas moradias, entregamos 400 mil moradias e outras 500 mil estão em obras. Serão milhões e milhões de famílias pobres e de classe média, realizando o sonho da casa própria. Reduzimos também o IPI sobre geladeiras, fogões e máquinas de lavar para baratear o custo destes produtos. Também renovamos a redução de tributos de caminhões, utilitários e máquinas agrícolas para apoiar a nossa agricultura. Com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais. Os investimentos em obras e os programas sociais também foram destaque na mensagem de fim de ano da presidenta Dilma. Mais emprego, mais progresso, mais desenvolvimento e melhor infraestrutura continuarão sendo trazidos pelas obras do PAC, que em 2012 ganharão ainda mais ímpeto em todo o território nacional. Porém, uma coisa em especial aumenta a minha alegria. É o fato de que, além de garantir a estabilidade econômica, o governo vai poder ampliar nossas políticas de apoio aos mais necessitados. Por exemplo, o programa Brasil Sem Miséria, que já produziu grandes resultados, vai se consolidar plenamente em 2012. Também vamos poder consolidar programas que o governo federal criou recentemente. Já liberamos recursos para a construção de 1.500 creches e pré-escolas. E estamos na fase final de seleção de mais 1.500 novas creches para 2012. Na saúde, o Melhor em Casa vai continuar levando assistência médica de qualidade na própria casa de milhões de brasileiros. O SOS Emergência vai continuar melhorando o atendimento nos principais prontos-socorros do país. Com investimentos de 4 bilhões de reais, estamos implantando o programa Crack É Possível Vencer, que vai dar assistência médica, social e pedagógica aos dependentes de droga e suas famílias. E vai também combater de forma vigorosa o narcotráfico e suas máfias. Por meio do programa Viver Sem Limites, daremos um forte apoio aos 45 milhões de brasileiros que sofrem com alguma deficiência física ou psicológica. Na educação, o Pronatec vai continuar matriculando alunos em cursos técnicos em todo o país. Até 2014, vamos preencher 8 milhões de vagas. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que conta com você, cidadão brasileiro, para construir um país mais rico e sem pobreza. Juntos, nós brasileiros, vamos continuar melhorando econômica, social e politicamente e reforçando nossos valores morais e éticos. Vamos continuar transformando o presente e construindo um belo futuro para nossos filhos e netos. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet pelo www.café.ebc.com.br. Um ano novo cheio de realizações para você, nosso ouvinte. Café com a Presidenta Café com a Presidenta